O que é que são as raízes? As raízes são coexistentes e classificadores de forças que não são dados afirmando o acaso. São composições duráveis de superfícies moventes do efeto. São linhas de variações contínuas numa complexão de confrontos, de contrastes e alteridades, buscando novas maneiras de pensar, novas enciclopédias sem definições, novas psíquias. Sim, sensações estranhas que dilatam o acontecimento, defendem o empírico e o percepcionado transfronteirão do mundo. Raias são cartografias do tempo puro. Se envolvem com as forças do corpo, invadindo a singularidade por meio do real inesgotável. A vida ativa os ritmos. Queridos cópicos do pensamento. E o pensamento ativa as improvisagens das raias através de campos problemáticos, de ritmos afetivos. A duração das raias está em um espírito impulsionador da diferença. Raias com o pensamento não têm lugar. São forças topológicas moventes. Não suportam representações determinadas, classificadas. Raias são ritmos criadores de tensões, de voltagens, que surgem das dobras, cortadoras e compositoras locais, das superfícies transbordantes que nos fazem experimentar novos modos de vida, tangenciando o infinito com extrema lucidez. Urgente, sim, urgente, conquistarmos o virtual do tempo. Enfrentarmos a duração de um instante em nós, sem finalidades. Sem esperar nada do mundo. Sem referencialidades. Raias nada têm a ver com historicismos, nem intelectualismos, ou com qualquer forma identitária. Elas vivem das paradoxalidades intensivas. Elas não têm horror ao intensivo. Sim. Raias, pensamento e vida conectam-se por intensidades afetivas, autopoéticas, porque não há cultura, sem invenção de novos modos de existência. Afirmadores e diferenças que ampliem mapas, sensações e returem verdades instauradas, que estiorem interpretações, resistem aos microfascismos da vida cotidiana. O acontecimento do Raias é o impalpável. É o que parece que chega e que nunca chega. Aconteceu e ainda está por vir. O acontecimento é o vazio, sem o qual não há invenção. Nas Raias sentimos que criar é perspectivar singularmente o mundo. Sair da servidão. Experimentar novas estranhezas. As Raias translocalizam as poéticas do imperceptível num estado larvário. Lidam diretamente com os afetos, que são signos propulsores de variações de capacidade de sentir. São forças transformadoras do corpo. São movimentos intensivos que afirmam a vida por meio de encontros ibero-afro-americanos. O pensamento Raias é sempre forçado a pensar. Ele só lenta em movimento numa relação de violência estética e ética. Ou seja, o inesperado e as multiplicidades tomam conta por meio de disfunções inclusivas e regerminadoras, porque as Raias têm apenas compromisso, apenas compromisso, com o pensamento e com a vida. Nada mais. Raias são relações de forças. São forças diagramáticas. Sim, são misturas de mutações, de materiais, de mosquês, de geografias, de olhares, de deveres. Sim, são afeções. São pristas ritmáveis. São retornelos acontecimentos. São geografias. São geografias favoradoras, porque inventam uma multidão por vir. Entre experimentações alirantes, sem utilidades, sem funcionalidades, sem objetivos, sem informações, sem comunicações, sem transcendências e sem teorias representativas. Raias vivem da impessoalidade, onde a literatura, a arte, acontecem sempre com uma escrita fora de si, fazendo-os navegar nos interstícios estranhos da linguagem. Raias não são reflexos, nem reflexões, nem imagens, nem referências, mas um grito pensante nas zonas de experimentação. Estamos, como todos os antigos sabemos, estamos cada vez mais distanciados, desviados da capacidade de acontecer, de exercer o criativo, o sublime. Estamos afastados daquilo que podemos. Desconhecemos o intenso da vida afirmativa. Não afirmamos o pensamento fora das representações, das identidades e das finalidades mediadoras da consciência. Podemos o dançarino em nós. Perdemos o acontecimento. E o acontecimento é o campo do saber variável que nos atravessa. Surge por meio, sem formas prévias. Raias que nos fazem acontecer, nas simultaneidades, nas coexistências, como vida artista criando realidade e natureza em si mesma. Sim, aqui e agora, tentamos absorver o inédito que a vida nos dá naquele instante. Por criar, criar é por si tempo, é por si eternidade, é por si corpo e espaço, além de baralhar códigos. Criar a realidade é criar a própria potência de acontecer, de existir, de pensar. Sim, a potência é o afeto da alegria. A alegria da tragédia, a alegria da dor, a alegria da matemarafose. Assim, reforçaremos as variações afetivas e haja alegria dos encontros, haja raiz. Obrigado a todos e a todas. Obrigado. 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 Obrigado.